Abobrinha de forno. Peguei duas abobrinhas, ralei, coloquei numa vasilha, coloquei sal, depois espremi para tirar o excesso de água e reservei. Depois misturei 200 gramas de ricota e um ovo. Você pode usar também queijo parmesão. Misturei bem, untei uma forma rasa e distribuí a abobrinha e levei para o forno para dar uma pré-assada. Depois cortei uma cebola, meia cenoura, um pouquinho de brócolis e fiz um refogado com azeite e temperos preferidos. Juntei uma latinha de milho e deixei essa mistura refogada. Coloquei esses legumes refogados em cima da abobrinha já pré-assada. Espalhei bem, depois coloquei dois ovos batidos e depois coloquei mussarela ralada. e levei para assar. Depois de 15 minutos, ficou pronta a minha abobrinha de forno. Uma delícia. Experimente fazer aí.